Guilherme ali, toca na bola, começa, tá valendo, começa a Liga Nacional 2018 Aqui pela ala direita colocado o Rafinha, mais, e ela vem pra ele, Rafinha com ela Aí Samu, vai movimentando o time de Cascavel, bola na frente de Rafinha, tentou por cobertura, bola bate na trave Então toca na direita pro Canhoto, Canhoto na direita, vai pra cima, jogada individual, bate prensado, William Fazendo a festa nas arquibancadas, vem bola pra Joinville Tentativa na frente, chegou, limpou o goleiro, pra fora, perdeu, perdeu, perdeu Joinville de novo, Everton, bola cruzada no meio Que bola perigosa, desviada pra linha de fundo, quem tirou na boca do gol foi o Cauê Confere aí no replay, Cauê botou pra fora Acompanhando em tudo quanto é lado do planeta Olha de primeira, que bola Grilo Cobrança de escanteio lá pela esquerda, bola tocada ali Tocou pra Gabriel, o chute Gol Joinville Olha Joinville pela esquerda, chegou, apitou mais um, bola pra água Gabriel Gol Gol De Joinville Se recupera, Cascavel Lá vem Rafael, tocou na esquerda Mateu pro gol, defende o goleiro, William Espalma o goleirão A cobrança da falta foi pra batida Chegou o Eca, tocou pra direita Bruninho, tira no meio do gol Salvo o time de Cascavel Já tem a posse de bola de novo Vem pela ala esquerda com o Thiaguinho Aliás, quem tá lá pela esquerda, a bola batida foi o Bruno O Thiaguinho Gol De Joinville É, o Isambo tá com o goleiro linha Botou na frente, tentou, perdeu a bola Olha o contra-ataca, bola batida De Joinville, o gol Gol De Joinville Grilo A bola vem pelo lado esquerdo Olha a batida e o gol Gol Rafinha para o Cascavel Trabalha a bola o time de Cascavel Outra vez Rafinha, tem Samba aqui pela esquerda O goleiro linha tocou pra trás A batida William A bola vem ali da tentativa Robo Leandro não consegue espaço Tocou, é agora pintou O gol, o gol da vitória Pra fechar Gol De Joinville